Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago aqui um lindo modelinho de tapete para mostrar para vocês. É um modelinho pessoal simples, mas o resultado dessa peça é incrível, ele é muito, muito bonito. É um modelo econômico, fácil também pessoal e rápido de ser confeccionado. Durante o vídeo eu vou passar para vocês todas as informações dele, eu vou passar o peso, a medida, também passam a sugestão de venda dependendo de região para região e também pessoal, é lógico que eu vou deixar aqui para vocês que querem confeccionar. Eu também vou deixar o link do passo a passo dessa lindeza aqui. Confeccionei ela aqui todo em cor única e ficou um resultado maravilhoso. Então já convido vocês a ficar aqui comigo até o finalzinho do vídeo para você não perder nadinha. E também pessoal, eu quero aqui contar para vocês que eu tive uma mudancinha aqui, né? Quando eu fui confeccionar essa peça e eu amei e eu vou contar para vocês durante esse vídeo. Mas antes de eu passar para vocês todas essas informações, eu quero aqui convidar todos que não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todas, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário que é muito, muito importante aqui para o meu canal. Aqui também eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, meu muito, muito obrigada. E para você que é novo aqui no meu canal, para você que está chegando agora, sejam muito, muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. E pessoal, hoje eu trago aqui para mostrar para vocês essa peça maravilhosa que eu estou aqui encantada. Eu confeccionei bastante este modelinho de tapete aqui já faz um tempinho. E eu vendi muitos jogos de banheiro deste modelo e hoje eu trago ele aqui confeccionado novamente em cor única. Só que dessa vez, pessoal, eu utilizei esse vermelho lindo, lindo da Crochetica. Então, para fazer ele, eu utilizei o vermelho, ordem 6, e eu também, pessoal, utilizei o barbanto vermelho, ordem 8. Eu já vou contar para vocês porque foi que eu utilizei o barbanto número 6 e também o barbanto número 8 nessa peça. Para vocês que querem adquirir esses barbantos da Crochetica direto da fábrica, está rolando promoção lá na fábrica dos barbantos da Crochetica. Para vocês que querem comprar os seus barbantos com valor bem conta, eu vou deixar aqui linkado no primeiro comentário, pessoal. Eu vou deixar aí um comentário fixado, que é o vídeo da promoção deste mês lá da fábrica dos barbantos da Crochetica. Basta vocês clicar aí no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, que eu também vou deixar o link do vídeo da promoção lá. Eu passei todas as informações para vocês que querem comprar os seus barbantos. Então, para vocês que querem adquirir, basta clicar aí que vocês já vão diretamente lá para o vídeo, onde eu passei todas as informações. Então, pessoal, para fazer esse tapete, eu utilizei barbanto número 6, barbanto número 8, mas eu já conto para vocês. Outra mudança que eu tive aqui no meu ateliê e que eu estou amando, pessoal, estou amando demais. Confesso para vocês que eu só conseguia crochetar com aquelas agulhas de toda de aço, né? Acho que é assim, toda de aço, né? Mas, dessa vez, eu troquei a minha agulha. Eu comprei essa agulha aqui, ó, lá nos barbantos da Crochetica. A Crochetica também agora está vendendo essas agulhas aqui. E eu comprei essa agulha lá na Crochetica. Minha gente, eu me surpreendi. Comecei a trabalhar com essa agulha e eu estava achando muito estranho. Muito estranho mesmo. Comecei a trabalhar, pessoal, e não estava muito gostando da agulha. E quando eu estava finalizando a peça, que eu fui trabalhar com o barbanto número 8, que eu mudei, pessoal, a agulha, eu senti uma diferença enorme, enorme, enorme. Então, agora eu vou estar utilizando essa agulha aqui para fazer as minhas peças. Estou amando demais, pessoal, estou amando demais. Ela é a agulha 3,5mm e ela tem esse cabo emborrachado, né? Então, eu estou amando. Então, eu mudei também a minha agulha, né? Deixei de trabalhar com aquela agulha toda de aço para trabalhar com essa aqui, pessoal. E eu estou gostando bastante e eu confesso que eu vou comprar mais agulha dessa daqui. Tanto assim, numeração maior, como também eu vou comprar mais umas desse jeitinho aqui. Porque agora, para eu voltar a trabalhar com a outra agulha, meu Deus do céu. E eu já tinha testado, eu tinha comprado uma agulha cabo de madeira, só que eu não gostei muito bem. Ela está aqui no materiei, mas essas aqui emborrachadas eu amei. Amei. E, minha gente, eu vou passar para vocês o peso do tapete. Em seguida, eu já mostro ele aqui para vocês. Liguei aqui a balança, vou pesar aqui o tapete. E esse tapete, ele ficou com um peso de 352 gramas. Só que, como eu falei para vocês, ele foi confeccionado todo com o barbante número 6. Mas, eu fiz aqui uma carreira com o barbante número 8 para a minha peça dar certo. E eu não precisar desmanchar ela. Pronto. Pessoal, vou abrir aqui o tapete para mostrar para vocês. E o nosso modelinho de hoje é esse lindo tapetinho aqui, pessoal. Eu vendi muito, muito desse modelo aqui. Já faz um tempinho aqui no meu canal. Eu fiz jogos de banheiro. Foi vários jogos de banheiro vendidos na cor salmão e também na cor rosa bebê. Eu vendi muito, pessoal. E tem alguns vídeos aqui no canal desses jogos de banheiro. E um jogo desse aqui foi sucesso também nas visualizações aqui do YouTube, né? Muita, muita gente viu aquele vídeo e foi sucesso, pessoal. E aí, dessa vez, eu trago ele aqui novamente confeccionado. Só que, dessa vez, nessa cor vermelha que ficou maravilhoso. E eu também estou até pensando em voltar a fazer esse modelinho aqui, pessoal. Tipo assim, fazer as outras peças. Tampa do vaso e pé do vaso desse modelo aqui. Para ficar na minha pronta entrega. Domingos, e onde foi que tu utilizou o barbante número 8 nessa peça? Eu acredito que aqui já dá para vocês verem, né? Onde foi. Porque a pasta aqui, ó, do bico já está bem escuro, né? Então, pessoal, a base dele eu confeccionei todo no barbante número 6. Fiz o bico de acabamento também com o barbante número 6. Só que quando eu terminei, a peça ficou muito, muito emborcada. Muito emborcada. E aí, como eu tinha esse barbante número 8 aqui no meu ateliê, eu só desmanchei a última carreira, né? E aí, eu fiz com o barbante número 8. E aí, ele ficou assim. Ficou retinho, retinho, retinho. Então, só a última carreira que eu fiz com o barbante número 8, pessoal. E eu gostei muito, porque até o meio do tapete ele ficou com o vermelho mais claro, né? E o bico de acabamento com esse vermelho mais escuro, que deu um charme todo especial para ele. É porque, pessoal, quando eu fiz com o barbante número 6, ficou um pouquinho emborcado, como eu falei para vocês. É porque isso depende muito, muito da atenção do ponto da artesã, né? Não é que a videoaula esteja errada, não. É porque depende muito, muito da atenção do ponto da pessoa que está fazendo a peça. O meu ponto, nesse caso, ele é um pouquinho mais... Eu acredito que é um pouquinho mais arrochado do que o da professora. Então, por isso que ele emborcou quando eu fui fazer, né? A última carreira. Mas o restante do tapete ficou lindo, lindo, lindo. Eu segui a videoaula completinha, até o bico de acabamento. Só que, na última carreira, como eu falei, ficou emborcando. Aí, eu tive que desmanchar e fiz com o barbante número 8. Então, essa foi a última mudança. Aí, depois que eu coloquei essa carreira assim, ficou desse jeitinho aqui o meu tapete. Vou deixar aqui, ó, paradinho para vocês que querem tirar aquele print maravilhoso para postar nas redes sociais. Pode ficar à vontade e pode printar bastante aí a tela. Esse modelo de tapete, se eu não me engano, ele é videoaula da professora Carla Cristina. Eu acho que é, pessoal, professora Carla Cristina. Mas não se preocupe, porque o link do passo a passo dele, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês que querem confeccionar. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se eu encontrar também as fotos dos outros que eu fiz na cor salmão, se eu ainda estiver aqui no meu celular, porque é assim, ó, meu celular eu começo a gravar e fica a memória cheia. Aí, eu vou apagando foto, vou apagando vídeo para salvar espaço, né? Para mim gravar os vídeos aqui para vocês. Então, se eu encontrar aqui foto no meu celular dos outros que eu já fiz, eu mostro aí no finalzinho do vídeo, eu deixo aí para vocês verem as fotinhas dos outros, né? Confeccionado na cor salmão e também na cor rosa bebê. Sugestão de venda para esse modelo, ele pode servir tranquilamente de R$35,00 a R$45,00. Mas depende muito, muito de região para região. Tem lugares, sim, que a gente consegue vender um modelo desse por bem mais do que essa sugestão de venda que eu estou passando aqui para vocês. Sugestão de venda depende muito de região para região, também depende muito do valor que a gente está pagando no material e, principalmente, o tanto de tempo que a gente passa confeccionando a peça. E esse meu tapete, ele ficou com o tamanho de 74 cm de comprimento, 74 por 48 cm de largura. Esse aí foi o tamanho do tapete. Eu já ia esquecendo de passar para vocês essa informação. Então, pessoal, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários. Vocês gostaram do modelinho de hoje? Vocês já tinham visto esse modelinho? Vocês já confeccionaram ele? Me contem aí que eu vou mais saber. E outra curiosidade minha. Me contem aí, vocês já misturaram o barbante número 6 com o barbante número 8? Vocês já misturaram barbante número 6 e barbante número 8? Conta aí para mim que eu vou mais saber. Vou ficar aí de olho nos comentários de vocês. E esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui e ainda não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que eu posto por aqui diariamente. Fiquem todos com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau.